E nesse vídeo veremos 6 maneiras que os MCs encontraram para humilhar seus adversários E foram maneiras super criativas, fugindo daqueles clichês Foram rimas espetaculares que fizeram a plateia ir ao delírio E com certeza, nesse vídeo vocês vão ver que pode acontecer de tudo na batalha de MCs O inesperado pode acontecer com certeza Porque os MCs fazem de tudo para mandar uma rima criativa e surpreender seu adversário Ainda mais na resposta, as vezes o adversário dá uma brecha no ataque E o MC não perdoa na resposta, acaba aproveitando E é isso que veremos nesse vídeo, as 6 maneiras que os MCs encontraram para humilhar seu adversário 6 maneiras muito criativas e com certeza você vai gostar bastante Então deixa aquele like e compartilha para geral já que você vai curtir bastante E lembrando que temos vídeo todos os dias aqui nesse canal sem falta ao meio dia Então dá aquela passadinha para dar aquela força para a gente e tamo junto mesmo Isso mas não fez sentido, por isso é horrível o salto Sabe o Brasil é muito chato, eu prefiro molir o conto Oh, você é chato ou arrombado, por isso que não é bacana ser incapacitado Prefere molir o conto, deixa eu te dizer, fala que ele é chato, é tu que tava na SBT? Então cala a boca meu mano, não foi tu que foi lá pra mídia chegar lá representando Claro que ele não tava na TV, crianças e educação Porque a gente é ruim, não é comprado pela televisão Ei, esses MC falido, fala que o rap não tá na TV Quando o rapper vai lá, fala que é vendido É foda, isso me covada Já que a banda é uma merda, eu vou fazer o que não é uma merda, vira moda E vocês não pegam ninguém que aqui não tem por quem dá índia Nada a ver Não, 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 não Olha o seu nome no ar, eu sou mordinho Chato pra caralho, tigento aí, tá comendo o salgadinho É o cara que eu ganhei em você Demorou, eu vou dizendo, é Que hora você não tá comendo Aí, moleque, deixa eu te falar Comer é alguma coisa que cê sabe, não rimar Tá ligado parceiro, eu faço minha rima aqui como faz Falou que bateu no Cauã, tipo há seis anos atrás Por isso que agora parceiro, você já perdi a linha Eu perdi na sua panela, agora você se esconde na minha Aí, pera aí rapidinho que eu tô ocupado O bagulho é muito sério, mano, agora eu faço até o improvisado Calma aí Cauã, eu tô muito ocupado Tu sabe o que eu tô fazendo? Eu tô gravando uma história ao vivo enquanto eu tô te batendo Olha que agora, moleque, cê sabe o bagulho, eu aqui tá sem sorte Isso só teve uma cena, essa rima 100% de suporte Só que agora o moleque entende o bagulho que aqui é a sentença Só ganha com porra de dança, você não tem poesia em presença Pera aí, bud, eu também vou gravar Mas pera aí, quebrou a câmera do celular Na moral, o verso agora consome a sua feiura Quebra avião, quebra helicóptero, quebra um drone Calma aí parceiro, vou seguindo no caminho Gravando aqui geral, batei em mim, vocês dois sozinhos Olha só, meu irmão, é assim que faz Aê parceiro, eu te digo, vanda satanás Pronto, agora todo mundo virou patogênico Foi filmar e saiu com cara de merda no papel higiênico Porra! Por isso que minha rima é decorrente, decente Você veio agora pra batalha de corrente Só que sua rima não é legítima Pena que rima do você no mundo clima Nem com a corrente marítima Por isso é claro, eu vim pregar Minha mensagem e na rima vai escorregar Porque você é o Fael do Catarina Só que você é um babaca, não passa a visão Não é Catarina, é catarata Por isso que eu já sigo pra rimar E com certeza, mano, minha rima eu vim mandar Você veio com a Nike na moral A Nike é vírgula Mas minha vida é um tempo eterno que não tem ponto final E nem vírgula, nem interrogação Só exclamação lutando por um povo que exclama por ação Você não sabe o conceito do que é rap No primeiro round disse que eu sou black Mas você veio todo de preto E eu sou black, deixo o ventre Tô mais black do que nunca e cê menos Fael do que sempre Por isso é claro que eu sigo já pra rimar De poesia você até quer falar Você falou de poesia Hoje eu te mato, isso é verídico Não é poesia, é poema Você é ruim, eu lírico Por isso é claro que eu já sigo Rimando, mano, mantendo a rima que eu prossigo Você falou de Viagra Só que seu verso até é infértil É que se rap é da prazer Você tem disfunção erétil Por isso que eu já sigo Rimando aqui, prossigo É claro que na rima agora eu sigo Você falou de xenofobia Sendo que você veio do Rio de Janeiro E na rima você fracassou Lá tem um burro de açúcar Mas contra o black Você vai comer o tom que o diabo amassou Falou que representa os ancestrais várias vezes Mas destruindo o seu povo Representa os portugueses É isso, meu senhor Mas aqui manda mal 90 é tipo um indie Mas no estilo canibal Tô pronto pra matar Cê tá ligado, é gang Eu vou pegar os seus pertences, irmão Eu como seu sangue Eu como sua mente Eu acho que você precisa Do hip hop você não veste a camisa Eu não mato o meu povo Eu tô com meus irmãos Eu só mato essa raça burra Que devia estar em extinção Então manda pra casa Tem que raciocinar Pois hip hop sem bop Eu vim pra me prestressar Então cuidado, pode pá Seu assunto não é construtivo Que é meu sangue Pega H, pega OP positivo Coisa que cê não tem Você pode dar sua mente E clarece Por isso que hoje eu tô pra doar Raça em extinção Raça que manda bem É claro que tem pouco Mas eu honro os que tem Cê tá ligado Aqui é um compromisso Raça dos que faz de verdade Cê não faz parte disso Eu não faço parte disso Entendeu, idolata Só que você não é essa raça É a raça que não faz nada Tem que dar essa raça ao animal Você falou que bomba Que é um ancestral Ele tá vivo, o animal Eu não sou de raça Nenhum, tá ligado Mas do mesmo jeito Mano, você tá exterminado Eu não sou de raça Aqui você é minha gata Pitbull de garagem Minha rua, eu sou vira-lata Mas eu demonstro Você é cachorro Só que eu que bordo E vou um monstro Mas tranquilo Desculpa te dizer Se morde com um monstro Não grita Eu ouço ruim de roer Isso não aguenta Meu ágio não entende Pitbull de garagem Rora e quebra os dentes Aê, tranquilo Eu te bordo na rinha Cachorro que late muito Acaba na carrocinha E eu pego a liberdade Liberdade pros irmãos Tá ligado meu reclame Você não tá lá com a rocinha Filho de madame Filho de madame Sobre a luz na lua Eu tô fazendo o meu rolê Sobre essa rua Você entendeu Você sabe que não tem efeito E o latido dá a mal A alma excremece até seu peito A dor tem logo o que desafiar Agora o bagulho vai ficar Pelando do fogo E eu só vim pra te acabar A letra final, parceiro Que eu chego a representar Com tudo é com todo respeito A minha filha na batalha Encontrei o pai no lindo preto E é dessa filha que eu te falo, parceiro Você tem fama E na moral Sem me falar É só que eu to que não toco a cabeça Ou que é um animal A única palavra que eu entendi No final foi preto Só que você quer falar de cor Se liga no atinuísmo Só que se eu falar alguma coisa Que você é mulher Aí é machismo O bagulho aqui é muito doido Ela rimou Bate eu também Porque o bagulho aqui é igual E se não quiser pode vir também Só que não bater eu rito E contigo eu nem que eu vejo Depois que eu bater nele Vai ter me te vindo Falar que é machismo Reveste E aí não vira parceiro Só que eu toquei a pista Comigo você não pode É como mim Porque eu não toquei Ah, sai fora Uma pergunte a rapaziada Clara Lima não tinha ido embora A Clara Lima foi embora Mas deixa eu te dizer A Clara Lima foi lá embora Até ficou pra acabar com você E aí que você faz Meu otário Tome qualquer A química E nós estamos de limitar Os outros para te rimar E vai fazer bíblica Então vai ser jurada Porque tu não dá pro freestyle Você parece a Clara Lima Mas sua língua é de Gaspar E saco a língua Fala também Ai, eu pareço a Clara Lima Sabe que eu mando um crime Eu pareço a Clara Lima Você não é que eu pareço Nem sim Porque eu acredito que você não faz Cé Já vi por que é uma doção Cê tá ganhando por causa dessa bandeira E achando todo mundo bonzão Ai, neném, neném Falou de bonzão Só que você parece que é o trem Vê se não é uma mistura E pepia com o neném Vou correr de tudo Cê não gosta de um problema Pra que eu Vou correr de alguém Que nem sequer tem pernas Aê, cês doem Ligado, mano Que eu falei Mas sem cinismo Agora que essa rima Eu faço Um ponto de epismo Cê falou Que eu não tenho De profundidade, irmão Profundidade Que eu conheço É só a do seu caixão Ai, falou Que não tem perna No vereno Cê tá cego, idiota Isso aqui é perna Eu não tô vendo Aê, já tá ligado A rima que é rara E se cê falar muito Hoje ela vai na sua cara Aê, cê não vai durar De outra fim Ele falou a rima E que hoje não tem fim Aê, infelizmente Falou de inteligência Eu respondi em todas Porque todas dele Foi sua demência Aê, eu faço rima Com conceito Cê quer que eu te tema Meu filho Eu só quero Só o seu respeito Sabe por quê? Larigado Eu faço a minha rima E eu acho melhor Cê ficar calado A perna não alcança A minha cara Desculpa Você não é início De verdade Mentira Tem perna curta Aê, agora Cê pegou É que tá falhando Mano, que se foda Mesmo assim Eu te espantando Aê, tá ligado Que minha rima Impulsiona Mentira Tem perna curta Mas a banda É no calcanhar Que funciona Aê, tá ligado Isso Por isso que eu faço O meu rap Cala a boca Sou hombista É capoeira Demorou Agora a ideia É louca É vocal de falsa Não Sua rima Que é meia boca Aê, cê não tá entendendo Toda faia Capoeirista Mas é tal Davuda Rabo de arraia É golpe forte Não é brava Eu acho que você Deveu pensar Nas suas palavras Falou que a minha rima É meia boca Camarada Faz barulho Só quem quer ver Ele de boca fechada E chegando ao final De mais um vídeo Família Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aqui like Compartilha pra geral Que vai ajudar Bastante o crescimento Tanto do cenário de batalhas Como do canal Tamo junto mesmo De coração Se você gostou Deixa aqui like Que vai ajudar bastante E nesse vídeo Vimos algumas das maneiras Que os MCs encontraram Pra conseguir ganhar Do seu adversário E além de ganhar Eles conseguiram Humilhar bastante Vimos que foram Batalhas humilhantes mesmo Que eles usaram Bastante rima criativa Que nem o adversário esperava Acabaram surpreendendo Tanto o adversário Como a plateia E com certeza Surpreenderam a gente A gente que gosta De batalhas boas Rimas incríveis E com certeza Conseguimos isso Nesses vídeos Nessas batalhas Que foram muito boas Foram rimas espetaculares Os MCs estavam Com certeza Inspirados nesse dia E vimos também Que alguma dessas Rimas criativas Foram por brecha Do adversário Ali no ataque Acabou dando algum vacilo Falando alguma besteira E o MC ali Acabou não perdoando Usou aquela brechazinha Aquele mínimo Brecha Que quase ninguém percebeu E conseguiu usar Aquilo a seu favor Para mandar uma rima Super criativa E diz a sua opinião Qual rima foi mais humilhante E o porquê Se você prefere Rimas boas no ataque Ou na resposta Ou durante a batalha toda E eu quero saber Sua opinião Não se esqueça E chegamos ao final De mais um vídeo Falou Tchau Tchau Obrigado.